A ideia de aprender a roubar como um artista talvez seja o grande sucesso dessa dica, dessa ideia. Porque quando a gente está falando de roubar como um artista, a gente não está falando de copiar ou de roubar a ideia acabada. O autor não fala, por exemplo, que alguém que queira roubar como um artista tem que pegar um quadro de Picasso ou um quadro de Monet e reproduzir esse quadro tal e qual a obra acabada do artista. Não. O que a gente está falando quando a gente está falando de, entre aspas, roubar como um artista é que a gente tem que observar o processo criativo que levou até a obtenção de cada uma dessas obras-primas. Quando a gente traz isso para o ambiente das empresas, funciona da mesma forma. Não é por acaso que tanta gente vai ao Vale do Sinício e a outros ecossistemas de inovação aprender como as empresas fazem lá. Não se trata de copiar aquilo que é feito lá, mas se trata de tentar aprender com a forma como as coisas são feitas e desenvolver um modelo mental, um conjunto de referências que seja mais convergente com aquilo que esses criadores ou que esses inovadores conseguiram obter através do seu processo de inovação.